Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, se realiza Congresso Extraordinário, o de Hili Presidente Fon, Bapreodo, Tinan Lima. Presidente da Assembleia Geral, Paulo Amaral Hatetem, do Regimento Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Presidente Fon, C.C. Aitel, Hili Lihussi, Congresso Extraordinário, no Mesa Assembleia Geral. Começa hoje em Bahoim a preparar o Congresso Anual, ou, desculpa, Congresso Ordinário, Congresso Baibé, que é a talidade. Tanto é o Congresso Ordinário. O Congresso Ordinário não é o Congresso, não é o mesmo, é instantâneo. Nós estamos de qualquer tempo. Depois de fulano em estrutura eleito, o Congresso Ordinário é o Congresso Extraordinário. De lua do ano, fora da Itania, ano em Congresso Extraordinário. Congresso Anual. Nós estamos de qualquer tempo. O Congresso Ordinário tem que fazer o Congresso Anual. Depois, estrutura eleito formado. Tem que fazer o Congresso Anual. Anual ele tem que terhado tudo o nosso responsabilidade. O Congresso é o Congresso Extraordinário. Extraordinário. O Congresso é o Congresso normal. Tem que fazer o Congresso. Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Óscar Lima, reconhece, durante o mandato, o problema barra que se dá o Cresolve. A Câmara de Comércio e Indústria não é o aliança barra que se dá o Cresolve. É uma mesa preparada. Eu espero que a Cresolha é o Congresso de 17 e 18 de novembro. E se nós vamos ir para o Congresso, para competir, ou todo o problema, os empresários não temos que ter capacidade de competir. E eu espero que você, a gente se troca se dá o Cresol. Se dá para o Cresol. Mas, se eu se torne a crenhar, Então, a gente espera que a gente está se corta, se for jovem, e se rala o serviço, e a gente espera que a gente espera. O que a gente resolve, mas o que a gente vê é que a gente se rala, mas o que a gente vê agora é que a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, e também o Estado Timor-Leste, e também o governo Timor-Leste reconhece, e o que a gente vê é que a gente tem respeito. Inclusivamente, embaixadores e embaixadoras, e a Timor-Leste, não foram ofertas pelas organizações internacionais, não foram ofertas pelas Câmara de Comércio. E a gente tem que ser mais, se rala o dia, e no período, e no período, quase que a gente tem um trabalho de serviço, estava em passe política com a Covid-19. Meta colher a luz, praticamente, tinha um artigo, não tinha algo. Criteria que compete para o presidente C.C. Itel, mas o cidadão Timor-Leste e a capacidade intelectual no mudar empresário não a envolvem em vida política. Juliana Pereira, David Gonçalves, GMM Música Música Música